Muito bem, o Vicente chegando aqui na loja da minha mãe, no Estadinha Moda, na Moção Gentil, no Frente Aboticário, eu encontro aqui, ó, com uns amigos, são fãs, são fãs. Ela disse que faz o quê? Eu? E segue? Eu sigo o Instagram dele. Alex Ramos é bota. E o Youtuber, lá teve outro livro? Eu também. Assiste também? Fala o nome. Faz entrevista. É outro livro. E o teu nome? É, o meu nome? É. Jaqueline. Jaqueline, a Jaqueline. E aqui o nome é? É, a Aline. E aqui a da mamãe? É, a Aline. E o meninozinho? É, o meu nome dele. É, o meu nome dele, ó. É, o Jackson. É, o Jackson. Já estava jantando com o Max Piccoli. Exatamente. E a Andrea Piccoli. Outro livro. É outro livro. E a sua matriarca. Oxi. A super mamãe. Tá bom, calma, hein? Segue lá no Instagram, Alex Ramos é bota. Segue lá, segue lá. E teve outro livro no YouTube. Vamos de frente. E aí? E aí? E aí?